Olá pessoal, vídeos novos todos os dias, se inscreva no canal e deixem o like. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Você chegou ao destino. Toma aqui as chaves, pode se mudar na hora que quiser. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam no canal e deixem o like. Tchau pessoal!